Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês informações de um novo Action RPG que tá me chamando muita atenção, um jogo aí que está sendo feito pela Platinum Games junto com a empresa Cygames Granblue Fantasy, Relink é o nome do game, eu acho que vocês aqui do canal que tem acompanhado conteúdo recente também se interessa por esse tipo de jogo e vamos lá, vamos trazer os detalhes aí pra que vocês possam conhecer esse projeto que deve estar chegando, possivelmente em 2019, apesar de não termos ainda a data confirmada, beleza? Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like que ajuda demais aqui no YouTube, sem mais delongas, vamos aos detalhes! Granblue Fantasy Relink é um título que foi anunciado inicialmente como Project Relink e agora ele ganhou o nome oficial, ele vai se chamar Granblue Fantasy Relink e ele teve o seu primeiro gameplay mostrado na FES de 2017, agora durante o evento da FES 2018, ele ganhou mais 15 minutos de gameplay e teve novas informações aí sobre esse projeto e eu gostei bastante do que vi galera, esse jogo realmente entrou para o meu radar e é um dos jogos que eu pretendo pegar assim que for lançado. Granblue Fantasy Relink está sendo desenvolvido em cooperação da Platinum Games com a Sai Games A Sai Games produziu o Granblue original para celular, porém trata-se de um jogo de RPG por turnos e agora a Platinum Games está ajudando aí a Sai Games a transformar esse mundo, esse universo de Granblue em 3D e também transicionando a jogabilidade de um RPG por turnos para um RPG de tempo real, um action RPG particularmente eu prefiro action RPGs Como vocês sabem a Platinum Games é uma ótima desenvolvedora, pelo que foi mostrado até o momento o projeto está indo muito bem Não só temos a participação de peso da Platinum Games, como também o compositor Nobuo Uematsu que é consagrado aí da série Final Fantasy na parte musical do game Então tem todos os ingredientes aí para ter uma pegada de action RPG legal com elementos de hack and slash que a Platinum manda bem demais também e todo um plano de fundo musical que é muito bem feito aí pelo Nobuo Uematsu Então é um projeto para de cara você já ficar de olho, beleza? Vamos mais a alguns detalhes do jogo Eu não cheguei a jogar o jogo original de celular Se você já chegou a jogar, dá a sua opinião aí nos comentários para a galera saber Porém pelo que eu vi visualmente falando, o RPG de turnos achei o jogo bem bonito, bem caprichadinho mesmo E o que foi dito na parte de enredo é que o enredo do Granblue Fantasy Relink Ele vai acontecer antes do enredo do jogo que saiu para a Mobile Novos personagens vão aparecer aqui no Relink E também podem chegar no futuro para a versão portátil aí que vocês podem jogar nos celulares, beleza? Falando do gameplay em si, aparentemente ele vai ser dividido em capítulos, fases, não ficou exatamente claro ainda Porém durante esse capítulo, essa fase, você vai percorrer áreas diferentes E com vários desafios, é claro, durante essas áreas E vai ter várias side quests, várias coisas opcionais para você estar fazendo ali Para melhorar os seus personagens, para ver um pouco mais da história e tudo mais E ao final vai ter normalmente uma boss battle que eu gostei bastante aí das batalhas de chefe Achei bem variadas com um estilo de combate que eu gosto nos action RPGs, né? Talvez algo que eu não tenha gostado em alguns momentos é o excesso de coisas que acontecem ao mesmo tempo Isso é uma característica bem marcante dos jogos da Platinum Games Não necessariamente eu sou fã disso Quando começa a acontecer um monte de coisa, você começa até a se perder Iluminação, um monte de golpe acontecendo ao mesmo tempo Eu particularmente não sou tão fã disso Mas no geral, do que eu vi até o momento, está num ponto que me agradou Eu acho que eu vou gostar de jogar esse game Até o momento, a Sai Games e a Platinum Games não informaram a quantidade de personagens que vai ter na versão final E vai ter aí uma quantidade grande de armas Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção Para a galera que inclusive tem acompanhado o Monster Hunter World aqui no canal Um dos fatores legais do Monster Hunter World é a quantidade de armas que você tem E você pode ali escolher o seu estilo de gameplay, né? E aqui, esse jogo vai ter uma proposta parecida Porque você vai poder jogar co-op com seus amigos E vai ter vários tipos de armas diferentes Para cada jogador se adaptar ao seu estilo de jogo Então, achei legal Isso aí é uma promessa dos desenvolvedores Os personagens também poderão ser desbloqueados Aí, à medida que você avança no jogo Porém, ainda não foram revelados quais vão ser os requisitos para isso Como eu comentei sobre o cooperativo Esse jogo aí vai te permitir jogar com até quatro jogadores Acho que é um bom número Mesmo a pegada aí do Monster Hunter World Onde os jogadores podem cooperar para avançar na história Para fazer as missões, desafios aí do jogo E não viram uma bagunça generalizada, né? Acho que quatro jogadores é um número bom Os desenvolvedores ainda comentaram Que após finalizar a história base do game Vocês poderão jogar missões extras aí Missões mais desafiadoras Não sabemos ainda se vai ter missões Que vão ser constantemente atualizadas Também para manter o jogo vivo Porém, foi informado que vai ter outras missões Ao final da história principal Então, vamos ter que esperar por mais detalhes no que se refere a isso Foi informado que o desenvolvimento está ocorrendo a todo vapor O jogo estava previsto para ser lançado em 2018 Porém, foi adiado para entregar mais conteúdo Maior qualidade e tudo mais O ponto legal é que o jogo está sendo localizado para várias línguas diferentes Não sabemos ainda se vai ter para português, né? Seria bom Mas eu acredito que não é bom colocar muita esperança nisso Que a Platinum Games já decepcionou em outros jogos Não trazendo aí a língua portuguesa, beleza? De qualquer forma, pelo menos o inglês já está garantido O jogo está sendo ainda desenvolvido para PC Para quem tem interesse Porém, vai chegar primeiro para os consoles Com previsão para chegar no PC no futuro No mais, essas são as informações que a gente tem até o momento Do Granblue Fantasy Relink Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários as impressões iniciais de vocês Se gostaram do estilo do gameplay Se gostaram do estilo do co-op Da arte visual do game Particularmente me chamou muita atenção As áreas muito lindas Cenários muito bonitos Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo Gostei dos personagens Achei os personagens carismáticos Gostaria de saber também as impressões iniciais de vocês Vou deixar mais um pouquinho aí O gameplay de fundo para vocês conferirem No mais, é isso Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like Ajuda demais aqui no YouTube Se você não é inscrito no canal Fica o convite para se inscrever Se já é inscrito, não esquece de assinar o sininho Para receber a notificação de novos vídeos No mais, eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Abertura Abertura